Oi pessoal, aqui é a Educação Canina. Esse vai ser mais um videozinho pra gente falar um pouquinho mais sobre o exercício do place que eu acho tão importante, tá? Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a coisa da convivência de dois cães, dois ou mais cães na mesma casa, que talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal, e principalmente quando a gente tem um cachorro mais jovem e um cachorro mais velho, tá? No vídeo vocês vão ver a Ema, que é a minha cremezinha que tá aí na frente, e a Kika, que é a pretinha lá no fundo. A Kika é uma cachorra de 11 anos, a Ema tem um ano. A Ema gosta muito da Kika, por ela ela interagia com a Kika o tempo inteiro, mas claro que não seria justo eu permitir que isso acontecesse o tempo todo entre elas duas, principalmente agora nessa fase da Ema, que ela tá mais ativa, mais esperta, é uma cachorra super animada, e por mais que a Kika tenha um certo grau de tolerância, tudo tem limite. E eu acho que estabelecer limite entre os cães é uma das coisas mais importantes, e talvez uma das coisas que mais faltem pras pessoas que tem dois ou mais cães, né? A gente nunca imagina que a gente precisa estabelecer um momento onde os cachorros têm que ficar parados e quietos no mesmo ambiente, pra que a ideia do convívio entre os dois dê certo. E por isso que o exercício do place é tão importante, por isso que faz tanta diferença pros cachorros, e isso ajuda muito, principalmente o cachorro mais jovem, a ceder, a estar no ambiente, a observar o cachorro mais velho com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de distância, permitindo que o cachorro mais velho fique mais à vontade no ambiente, né? Eu acho que um dos erros mais comuns que as pessoas cometem é justamente isso, deixar o cachorro mais novo, livre com o cachorro mais velho, e eventualmente o cachorro mais velho perde a paciência, as brigas acabam acontecendo, e tudo isso pode ser evitado se a gente trabalhar nisso que eu tô mostrando agora pra vocês, tá? Isso nada mais é do que o exercício passivo, o exercício do place, que é um exercício de controle de impulso e respeito do espaço, que faz toda a diferença. Perguntas que surgem bastante, porque a Kika tá sem equipamento nenhum, e a Emma tá de guia. A Kika é uma cachorra mais madura, ela já faz esse exercício há muito tempo, e ela fica muito à vontade ali, ela é uma cachorra que preza muito pelo espaço dela, então eu durante anos trabalhei isso com ela, eu não preciso mais da guia com ela ali, ela responde super bem no comando verbal. Já a Emma é uma cachorra que tá na fase de aprendizado desse exercício, apesar de eu fazer isso com ela todos os dias, desde que ela chegou aqui, ela tem um ano e pouquinho agora, mas eu prefiro ainda continuar usando a guia com ela na maioria das situações, porque se ela sair, eu tenho como pôr ela de volta. Vocês vão ver em um momento do vídeo, ela vai sair, eu vou pôr ela de volta. Então, a guia serve aí simplesmente como uma extensão de mim, pra que eu possa manusear ela, se o caso eu precisasse, se o caso eu precisasse pôr ela de volta, tá? Qual o objetivo desse exercício? Você quer que o cachorro relaxe, você quer que o cachorro deite e relaxe na presença do segundo cachorro, na sua presença, na presença de distrações, e assim vai. Impulsividade talvez seja um dos maiores problemas que os cachorros domésticos têm hoje. A inabilidade do cachorro estar num ambiente sem fazer nada. Talvez esse seja um dos grandes motivos pelos quais a maioria desses cães ficam confinados em varandas, em banheiros, em áreas externas, em quintais, porque as pessoas simplesmente não sabem o que fazer com eles dentro de casa. E o que você tem que fazer com o seu cachorro dentro de casa é isso. Você tem que construir essa mentalidade do cachorro ficar quieto. Tá vendo? Esse foi o momento onde a Emma saiu, eu simplesmente pus ela de volta e ponto final, tá? Então, pra muita gente, a dificuldade é de construir isso, porque essa primeira fase do exercício requer a sua presença. Na verdade, a longo prazo você vai estar presente, né? Porque esse é um exercício de inclusão, é pra o cachorro fazer parte do contexto com você. Mas, no início, você vai ter que ter toda a sua atenção nesse exercício pra garantir que o cachorro passe pelo processo mental inteiro. Como a gente sempre fala, esse é um exercício mental. É um exercício onde o cachorro tem que ceder. O que quer dizer ceder, né? Ele tem que ceder, ele tem que abrir mão da impulsividade. Ele tem que desistir desse processo. Ele tem que se render à ideia de simplesmente estar no lugar e não interagir com as coisas. Existe pra cães jovens, é muito difícil. Principalmente pra quem tem cães como a Emma, por exemplo. Que são mais agitadas, mais pilhadas. Ela tem muita facilidade em se mover e correr. São coisas que ela gosta. Mas, ficar parada pra ela é o desafio maior. Então, eu trabalho muito mais nisso do que no contrário. Às vezes a gente pensa, porque o cachorro é muito agitado, porque ele é muito pilhado, ele precisa correr mais, andar mais, fazer mais exercício, treinar mais. Mas, na verdade, é isso que vocês estão vendo, é um tipo de treinamento. E, talvez, o treinamento que seja mais efetivo pros cachorros, se a gente considerar o que ele realmente precisa. Então, o que que ela precisa? Ela precisa aprender a ceder. Ela precisa aprender a estar no ambiente, principalmente com a Kika, sem ficar em cima da Kika, sem ficar enchendo o saco dela, tentando interagir, tentando morder e assim vai. Então, vocês vão ver em alguns momentos que ela chega a piscar o olho, ela pega no sono. Então, eu quero que isso faça parte da vida dela. Eu quero que ela saiba relaxar quando ela tem outros cachorros ao redor dela, não só a Kika. Eu quero que ela saiba relaxar quando eu faço outras coisas na casa, quando eu assisto televisão, quando eu trabalho, quando eu varro a casa, quando eu lavo roupa, quando eu cozinho e assim vai. Esses são os problemas domésticos reais que as pessoas têm hoje em dia. Por mais que a gente rode e sapateia ao redor dos problemas, é dentro de casa que a maioria das coisas acontecem. Quando a gente não constrói isso, a gente tem muita dificuldade em conviver com cachorro. Talvez essa seja uma das grandes frustrações de muita gente que tem cachorro, porque as pessoas imaginam um mundo diferente quando o cachorro chega em casa. Só quem vive com um cachorro super agitado sabe como é difícil fazer as coisas do dia a dia, fazer nossas obrigações do dia a dia com um cachorro que não consegue parar. Então, você tem que fisicamente fazer isso. O início desse exercício é super simples. Eu tenho vários vídeos aqui que vocês podem ver como começar. Mas, basicamente, você precisa de uma superfície para o cachorro sentar, deitar e relaxar e uma guia para o cachorro parar. Eu gosto muito de usar as caminhas suspensas, porque elas são uma determinação de espaço bem específica, principalmente para o início do processo. Mas você pode fazer isso com a caminha do cachorro, um tapetinho, o que você quiser. Contanto que fique bem claro o perímetro do cachorro tem que ficar e que você esteja presente para manter o cachorro ali e fazer muitas repetições de ir até lá, tirar o cachorro do lugar e assim vai. Então, talvez para todos vocês que me mandam frequentes perguntas sobre dois cães da mesma casa que brigam ou dois cães da mesma casa que têm dificuldade de interagir ou que estão sempre um em cima do outro, quem tem um filhote e um cachorro mais velho, é por aí que vocês vão começar. Além disso, a gente usa muito caixa de transporte, porque, claro, você não pode supervisionar o cachorro 24 horas por dia, mas o ponto aqui é falar de interação. Às vezes a gente pensa que tudo é atividade, que tudo é um momento de movimento para os cachorros e, na verdade, não é. Eu queria muito que as pessoas falassem mais sobre isso e abrissem um jogo, principalmente com os novos donos de cães. Isso é o que a maioria dos cachorros vão precisar fazer, aprender a fazer dentro de casa para que eles estejam realmente inclusos na vida de família. Quando eu pergunto para vocês nos vídeos o que o seu cachorro faz quando você está almoçando, quando você está trabalhando, quando você está cozinhando, quando você está lavando roupa, quando você está limpando a casa, ou você está conversando com a visita, ou recebendo um prestador de serviço, é isso que o seu cachorro tem que fazer. O cachorro que não sabe fazer isso eventualmente vai ficar trancado no quarto, no exterior da casa, ou em algum outro lugar fazendo um xilique. E o que você quer é que o cachorro faça parte do contexto assim. Tem muita gente que vai ficar com pena e fica com dó, coitado do cachorro, mas a realidade é você está provendo o melhor exercício para o cachorro que ele aprender a relaxar. Então, quem tem dificuldade em fazer isso provavelmente vai ter dificuldade em treinar o cachorro para uma série de outras coisas. Isso é a vida real, isso é a vida doméstica dos cães urbanos. E todo cão de companhia precisa aprender a fazer companhia. Não vamos esquecer desse conceito, tá? Isso é um processo de domesticação, de você trazer um animal para a sua casa e mostrar para ele o que ele precisa fazer lá e boa parte do tempo. O que ele vai precisar fazer é isso. É o famoso aprender a não fazer nada. Masterizar o conceito de simplesmente estar no ambiente e não interagir com ele. Então, é você a referência do cachorro, você determina por quanto tempo ele vai ficar e você monitora e gerencia o resto das atividades do dia. Ah, o cachorro vai ser estado o dia inteiro? Não. Você vai caminhar, você vai fazer outros tipos de treino, você vai fazer condução na guia, você vai fazer uma série de coisas, mas boa parte do seu dia inclui o seu cachorro como simplesmente um companheiro. e é isso que vocês têm que entender, tá? Então, é super importante vocês praticarem isso. Eu quis mostrar esse vídeo para vocês verem aqui uma situação real. A Emma adora a Kika, por ela estaria ali colada com ela, mas o que ela precisa fazer agora é estar no perímetro dela e o que eu estou fazendo é mantendo ela aí, eu simplesmente estou ajudando ela a relaxar e ela entender e materializar esse conceito de controle de impulso que é tão importante, tá? Mas é isso, gente. Quis mostrar mais um pouquinho. Eu sei que eu mostro bastante sobre isso, eu falo bastante sobre isso, mas é tão importante vocês verem. Eu quero muito que isso fique na cabeça de vocês porque é isso que faz a diferença, tá? Não é encher a casa de petisco, de comida, de engenhoca para o cachorro jogar, correr atrás de bola e nada disso. É simplesmente o cachorro saber estar, saber existir. Não precisa colocar nada para o cachorro aí, você só precisa deixar o cachorro se render. Lembre do seu objetivo. Você quer que o cachorro relaxe? Para o cachorro relaxar, ele não precisa de brinquedo, de comida, de ossinho, de bolinha. Ele precisa simplesmente de alguém que mostre para ele que a única alternativa válida nesse momento é relaxar. É assim que os cachorros aprendem a respeitar uns aos outros. É assim que eles se tornam cachorros que podem frequentar lugares com você e receber pessoas com você sem criar problema, tá bom, pessoal? Mas é isso. Mais um videozinho de place para variar. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá bom? Beijo grande. A gente se vê em breve. Tchau.